Ok, pessoal, Thiago falando e eu queria continuar rapidamente nessa discussão sobre multiplicações de vetores por escalares. E lembrando aonde estávamos. Veja, a gente chegou nesse ponto aqui em que a gente sabia fazer a multiplicação por escalar. Algumas coisas muito importantes, que eu não falei no outro vídeo, que eu quero falar nesse. Se A vale 1, então U é igual a V. Está certo? Ou seja, se meu A for 1, minha resposta é igual a minha entrada. O que faz muito sentido. A igual a 1 é neutro em relação à multiplicação. Ok? E se meu A igual a 0, meu U vai ser igual a 0. Ok? Vai ser sempre igual a 0, na verdade 0, 0, 0, n vezes 0. Ok? Para ter um 0 em cada dimensão aqui. Ou seja, se eu multipliquei meu vetor por um escalar 0, eu encontro um vetor nulo. Ok? Essa condição aqui é muito importante. A gente vai evitá-la de propósito em várias situações que a gente vai ver daqui para frente. Beleza? Então, é isso. Cadê eu? Prontinho, pessoal. Então, é isso por enquanto sobre multiplicação por escalar. E a gente continua daqui a pouquinho. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...